Música 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 É pra eu tomar aquilo ali no bot não? Ficar parado ali sem terência Tô falando E ai vocês, achei que vocês estavam no récord Não, é difícil de prever KK O que pode acontecer agora Porque se ela tiver topside Se ela tiver topside Tipo, agora Eu não sei se ele pode ajudar Eu não sei o que vai acontecer no bot Mas eu tenho medo, claro Muita loucura, velho O Giro tá me testando a paciência essa desgraça Tá me colocando pra jogar umas matchup de Malu Meus cabelos já tô ficando Tô ficando careca já Tô parecendo que tô treinando com o treino do Rock Lee Os peso nas pernas Tá foda Mas é só pra mim só Porque de resto tá tudo de boa Pô, a gente tá bem preparado pra eles A gente vai ter uma preparação específica Eu também fui Fui em busca de ajuda também, né Pra ajudar com as análises Eu acho que a gente vai Fez algo especial aí pra eles Porque eles realmente são um time bom Música Música Salve galera Fala um pouquinho da nossa semana de treino Essa semana foi bem longa Já que a gente joga no domingo A gente acabou tendo treino de segunda a sábado Então foi uma semana assim bem extensa Os resultados foram bons essa semana Acho que a gente pregrediu bastante A gente acabou testando bastante coisa nova também A gente meio que quis Também deixar algumas coisas preparadas Porque, né, garante o final em BH Então a gente tá vindo bem concentrado Bem confiante também E domingo chegar com tudo em ordem Pra gente conseguir fazer um bom jogo E sai com a vitória contra aqui Obrigado Música 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 Família, é o seguinte Recebemos um presentinho aqui da Lupo Certo? Vamos ver o que eles arrumaram pra nós Fique à vontade, rapaziada Calma, calma Nós temos para todos Todos temos um Pua cachorro Pega o dogão Mãe Muitas meias Só para frente? Não A mesma Talvez eu vou usar na próxima semana No próximo ano? Você vai usar na próxima semana, né? Na próxima semana! Ninguém toca com mais gente Essa aqui é de cachorra Não dá conta Essa daqui é a melhor Mas essa daqui é de cachorro Queria dizer de queda Essa é a maior realidade Não é pra mim É O que eu gosto mais É isso Clap para a Lupo, galera Rapaziada Lembrando Isso aqui não é só um presente pra gente, tá? Vocês também podem adquirir os de vocês Vocês podem entrar no site da Lupo Dá uma olhada Tamo juntos Satisfação Obrigado Lupo Vai nóis Eu posso experimentar agora já? Essa daqui é o quê? Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Um pouquinho ansioso só Estou aceso para almoçar A recepção é maravilhosa sempre, né? Bem game, tradição, papai Música Sempre, né? Aquele showzão da nossa torcida aí Pra dar aquela animada Loucura, loucura Ficou? Ficou com fome? 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 Chegamos aqui na Rito Agora a gente vai fazer umas preparaçãozinhas que a gente faz sempre, né? Tipo, antes de ir pro jogo A gente vai comer também, todo mundo junto É isso, o foco total agora e... Ir pra série Que é o que mais a gente quer Guardando mais equipamento Pra poder almoçar Tranquilo A gente coloca as equipes aqui A rapaziada toma cuidado pra gente até a hora do jogo, tá ligado? Eu contei já Por que que eu tenho que contar de novo? É porque tu fala mal, mano Mas eu fiquei conseguindo entender, na verdade, qualquer utilidade Mas eu resolvo essa situação Fica aí então Acabou já Pra comer Cadê o hotdog, mano? Sério Sem hotdog eu fico muito triste, velho Oi, gente Boa tarde Eu ia filmar aqui, mas falaram que só tinha estrela Calou de campo Eu vou deixar pra depois, hein Boa sorte Você tá bem demais? Tranquilo Tudo bem, mano? Tá bom, vai lá Fala mais, velho Tudo bem? Depois eu que vou gravar pra vocês Vai depois Cara, eu tô querendo 5 joguinhos alto nível Mas não vou torcer pra ninguém não Vou deixar no ar aí, beleza? Tranquilo Alto nível, não Eu quero alto nível, pô Eu já falei pra ele que eu acho que ele é o top 1 de Anglers do Brasil Mas é isso aí Vamos ver hoje O cara botou uma pressão, mano Pô, filmaram minha alimentação de atleta aqui Super saudável, esse é o jogo gay, um dogão, entendeu? Esse é o segredo Tá bem, meu amor? Vem Vai jogar de... De que? Ó, o jogo falou a tua puta Alistar Aham Leona E Hell Não, mais um Mais um tem? Tem que ter Tem que ter 4 Mas eu disse que você não gosta ou que você gosta? Não, eu vou jogar Vai jogar? É o Nautiluzinho do Prats Fuzinha pra nós Aquela da Europa Tu lembra da Europa? Não lembra da Europa Filha da puta Eu tô de maldade Vem, Prats Vem, Prats Vem, Prats Vem, Prats Galera, estou aqui rindo de nervoso Porque já já começa o nosso jogo aí A nossa MD5 contra VK E eu confesso que eu estou bem nervosa Porque hoje é um dia decisivo pra gente, né? Pra saber se a gente vai pra final E eu espero que sim Porque minhas passagens já estão compradas Entendeu? É minha terra, BH Por favor, nunca pedi nada Só um título em BH Vamo, pula! Vamo, parado O que é isso que eu tenho? Eminem Vou botar a minha música Tem que ser uma música hype Hype? É Lose Yourself Eminem Gostei Tá braba A gente viu um joguinho ali pra aquecer a mente já E agora é a partida, mano Tá preparado, jogar bem Tô hypado Os caras estão com bastante hype também Ok, então Quero mostrar qual que é a fita Ele ainda não perdeu Lennon no playoff Ainda Ainda A gente é papai A gente é papai Hoje eu não sei A gente é papai A gente é papai Glaing Ra Ra É Não perdia Não perdia Não perdia Eu posso perdia Ré que vaiριos Tô 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 Eu Tô Olha Olha Sem Fome Estilo Se Fe Wow E aí? Aqui ou outro lado? Ok. 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 Eu acho que a primeira temporada... Eu acho que eu acho que é isso. É claro que eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ok. Ok. Olha como um bom e incrível. Mas eles não tem um bom ângulo para ir, sabe? Porque... Sim. Eles usam... Você pode pegar? Olha. Olha como eles... Não tem um campeonato. Então eu acho que é uma final antecipada, né? Mas eu confio muito na Pen. E eu acho que a gente vai sair vitorioso. Não só agora, como no campeonato também. Eu vou ulti aqui. Mas ele não dá pra trás dele. Eu vou ulti aqui, eu vou ulti aqui. Mas ele tá pra trás dele, né? Ele tá pra trás deles. Toma. Toma esse tiro. Toma esse tiro. Toma esse tiro. Aonde que tá ele? Acha pra mim! Acha pra mim no tirador, cara! Eu vou para o Herod, ok? Eles vão jogar para o Drain. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Não, 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 não. Junt, 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 junt. Nice. Que legalista! O que você vai fazer, mano? Não vai! Não vai! Pode ser um jogo, se você vai lá. Mas eu estou dizendo, Kaka. Mas eu estou dizendo, Kaka. Mas você pode falar com o Backline. Isso é o ponto. E sempre lembre-se, se vocês passarem, eles vão se envolver. E o que eles vão fazer? Exatamente. Eles vão se envolver, vamos se envolver. Eles já tem um mindset. E eles vão se envolver. Então, realmente, eles vão se envolver. Eu quero fazer isso, sabe? Entendeu? Eu disse que nós todos moramos. Eu disse que era difícil de me despedir, porque eu já estava planejando. E eu disse, Guys, vamos lutar com o Backline, porque o Backline não tinha flash. Mas a situação muda, certo? Então, eu deveria mudar também. Eu gostei dessa decisão. Vocês precisam estar com o Backline aqui. Nossa, tem o Backline atrás de tu, né mano? Foi muito close. Foi muito close. Vamos comer o que? Um churrasquinho, né? Eu tô com o Gás? Eu ajudo a limpar dessa vez. Pode ser. Aí eu faço. Aí eu faço, suave. Focar primeiro em ganhar, e depois não comer o Gás. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Lá, lá, lá. 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 Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Eu vou People with me in your heart. Eu achei que você ia fazer agora. A gente continua fazendo, pra ele terminar o aí pra subir e finalizar, tá ligado? É. E eu nem sabia o que... Tem que, mano, cabeça... Tem que só ir com a cabeça clean, mano. Exato. Tomando p*** pra ter finalizado agora, hein? Só a gente jogar o nosso jogo e a gente termina agora, não dá nada. Só a gente jogar o nosso jogo e a gente termina agora, não dá nada. Só a gente jogar o nosso jogo. Olha a minha farm, ok, galera? Olha a farm team. Muito bem, muito. Muito, muito, muito. Eu tenho inglês aqui, ambos. Naro e Leona. Vocês podem vencer? Acho que sim. Não tem a flash, não tem a flash pra mim, galera. Não tem a flash. Oh, que limpa. Nós vamos, nós vamos. Você pode vencer. Lucas e Bren, Lucas e Bren, Lucas e Bren, Lucas e Bren. Pega a cabeça de... Tá atrás dele, estando nada. Pega ele! Pega ele! E esse papel? Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Let's go! Let's go! BH é gol! BH é gol! Um, dois, três, porra! Estamos na final, mais uma final. BH agora. BH vai ser nóis. Caramba, mais uma final. Dessa vez a gente vai pra uma final diferente. Acho que é a minha primeira final, então vai ser bem divertido. A gente vai ter agora uma semana de descanso. Os próximos dois final de semana a gente não joga. Só joga lá em BH de novo. Então acho que vai ser bem importante a nossa preparação. Querendo ou não, são três semanas sem estar no stage. É diferente da nossa rotina que a gente está acostumado. Então acho que a gente tem que fazer um bom plano, assim, além da nossa preparação, ver os jogos do próximo final de semana, né? Quem que a gente vai possivelmente enfrentar. Mas o importante é isso. A gente se preparar bem, viajar bem e manter nosso jogo. Eu acho que a gente tem um leque de estratégia que é bem grande. Isso tem facilitado a gente nos drafts, nos jogos. Então é isso. Vamos pra cima. BH é nóis. Tem game, porra. Um. Um, mais. Um, dois. Eu acabei de ganhar na final. Ah cara, acho que é maravilhoso, né? Estar numa final, é... Eu sempre falei, né? Muito assim, toda vez que a gente viaja para jogar, é uma atmosfera diferente. E você sai do seu ambiente que você tá no conforto. E é uma experiência nova, cara. Tipo, eu também nunca conheci Belo Horizonte, então vai ser uma parada super da hora, assim, para todo mundo. De conhecer a cidade também, de... poder desbravar essa experiência nova e é isso galera espero vocês lá é voltar muito feliz de encontrar com vocês lá e obviamente que tem muitas pessoas que não conseguem para são paulo tirar foto e eu espero conseguir ter um tempinho com vocês lá e é isso galera nem musical bagulho mas a gente está bem demais então seja tão com aquele sentimento né é taça papai e aí chefe bom bom parabéns demais né cadê os menino only you here how are you feeling today bad bad as fuck because my era was fucking her you for me you actually your last player look there is no horror play you know you're more correct the snowball they can't stop no toca quinta as golfinals and improved muito feliz que demonstramos né que está realmente muito forte acho que essa era a última meio que último passo pra gente realmente todo mundo acreditar em nós é no final né mano pra cima não tem mais o falar a gente vier com esse nível de jogo que a gente viu nessas últimas duas séries eu tenho certeza que vai ser campeão então contamos com vocês vocês você não tem mais o que falar é nóis eu realmente só quero dizer obrigado de novo ok vamos lá vamos lá não crie você crie ok não 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 hoje eu não crie eu não criei eu não criei eu ainda não criei eu não criei eu ainda não eu acho que eu não criei para você mas vamos criei feliz naquela época ok ok acho que tudo mano tudo tá muito bem assim muito encaixado a gente se entende muito bem uns aos outros e carlos gerou é o mvp assim pra mim de tudo o cara mudou a mentalidade mudou os approach os feedbacks da forma como ele tem que fazer as coisas da forma como ele tem como ele fala com os jogadores e com certeza a gente só tem um potencial muito bom assim né como um grupo mas ele ele dera muito bem tudo sim feliz o que eu deveria dizer eu estou emocionado o Cudi vai ter uma boa experiência com a grande arena minas gerais minas gerais e grandes fãs não foi bem muito feliz o outro jogo perfeito né esse ultimo aqui compensou que o Kỳ o Kỳ esse ultimo agora tá na bag do Suidoizer e do Jiqui o Jiqui eu sou muito do jogo na real hoje? esses cara que acha que era da game no? o cara é louco olá o Kê cadê o Super Kê? cadê o Super Kê? Eu vou ser maravilhoso, moleque. Eu daria pra você. Na cartinha... Não, troféu a gente vê depois, hein? Na cartinha, eu não aceito menos do que 98. Mano, faz quanto tempo que você não dá um mid-gapzinho assim, moleque? O Camerão chegou! O Camerão chegou! O Camerão chegou! Gostoso! Me agarrar gostoso! Furi gostoso! Furi gostoso! Fui gostoso! Quais é gostoso! Quais é gostoso! E... Tu ser Belão, eu já sofri! Eu já sofri! Mas eu vou estar lá! Eu vou estar lá! Mas o L é o caralho! Peguei meu outro patamar! Vai, vai! Oh! Peguei meu Deus, eu odeio! Então é isso, né, minhas vidas. Mais uma finalzinha dos homens. Lá minha multitasada. Um pra cima agora, BH. Belo Horizonte, você tá ligado que a atmosfera é um pouco diferente, vai ter mais torcida também. Então eu conto com a torcida de vocês lá e espero... Quem puder colar lá, né? Quem não puder, já acompanha a gente online, como sempre. Estamos contando com a torcida de vocês, certo? Vamos amassar! É nóis! É nóis! Abraço, família!